Música Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Esporte Goiás desta segunda-feira. Olha, muita informação, Sampaio Correia estreia na Série B hoje no Estádio Castelão contra o Goiás. Motoclube em reformulação, temos uma entrevista exclusiva hoje com Carlos Ferro, técnico motense. Vai pegar e encarar esse desafio para a Série B. Também tem o Juventude e o Cavalo de Aço que continuam se reformulando, não só na parte da comissão técnica, mas também dos jogadores. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Goiás, mas sem antes dar o recado da cirúrgica F. Andrade. Somente na cirúrgica F. Andrade você vai encontrar os melhores materiais de EPIs. São máscaras, toucas, luvas, dentre tantos outros de fundamental importância para esse momento de Covid-19. Não só para a sua residência, mas também para a sua empresa. Para mais informações ou orçamento, entre em contato pelo telefone 312-44-00 ou então pelo Instagram, arroba cirúrgica F. Andrade. Então pessoal, como prometido na semana passada, estamos aqui com o técnico Carlos Ferro. Carlos, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da TV Guará, a nossa grande torcida motense. Estamos aqui para esse bate-papo e deixar uma boa impressão a todos. Eu vou logo começar do início, antes desse convite, dessa oportunidade, desse desafio de estar no Motoclube. O técnico Carlos Ferro já vem fazendo excelentes trabalhos em clubes de menores de expressão no Estado e por isso se credencia hoje a estar no Motoclube. Como é que foi esse teu início de técnico no futebol maranhense? Tem uma identificação muito grande com o São José, por exemplo, que o pessoal fala que o Salvador chegou, que o Carlos Ferro assume o São José, consegue escapar do rebaixamento, consegue disputar para uma melhor posição na tabela. Então, geralmente as pessoas guardam os últimos trabalhos, né? Aí praticamente nesses dois últimos anos a gente vem realmente, encaramos aí um projeto no São José, um projeto desafiador, né? Mas com convicção eu disse sim e partimos para o Campeonato Maranhense, né? A priori em 2020, onde houve aquela situação aí, veio a pandemia, teve uma parada e aí com as nossas ideias, né? A coisa jogada para os atletas, a gente conseguiu reverter uma situação que era muito complicada, é um possível rebaixamento, mas conseguimos ficar na primeira divisão e conseguimos levar o time até a semifinal, né? Do campeonato, em dois jogos contra o Moto, que acabou sendo definido nos pênaltis. Inclusive, o São José, no comando do Carlos Ferro, sempre foi uma pedra no sapato do Motoclube, né? Sempre deu muito trabalho para o Moto vencer, não só na fase de classificação, como também na fase semifinal. Assim como para o atleta, para o treinador, é normal ele aparecer nesses jogos contra grandes clubes, né? E a gente realmente se prepara bem, não que a gente não se prepara para outros jogos, mas a gente se prepara ainda mais ousado, principalmente na ousadia, que não é só ser reativo, mas também ser ativo com as suas ideias, né? E com isso, as coisas casam, acaba que a gente alcança o resultado e fica a notoriedade. Geralmente, isso é uma coisa que eu sinto um pouco, se um time inferior, vamos dizer, não tradicional, ou empata ou ganha, ah, porque o outro time jogou mal e não que você jogou bem, né? Às vezes isso aí que fica, muitas das vezes, essa situação para a gente treinador e atleta. Mas, porém, graças a Deus, a gente fez esse trabalho em 2020, voltamos em 2021 numa situação ainda mais estreita, né? Conseguimos novamente reverter, não chegamos às semifinais, mas conseguimos deixar novamente o Peixe-Pedra na primeira divisão. Lembrando que esse desafio é paralelo ao ano passado, no Juventude, né? Isso, eu queria te questionar sobre o Juventude, que também foi um time em ascensão, né? Recebeu o convite de disputar na Série D com eles. Exatamente, foi o meu segundo grande desafio, né? Ou talvez o maior ainda, né? Porque era um campeonato brasileiro, né? Série D. E conseguimos também fazer a nossa marca, né? Tivemos oito jogos, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. E, infelizmente, a gente não pôde dar continuidade. Aí já a parte de gestão técnica é comigo, já a gestão, a parte administrativa já são com gestores, presidente, gestor de futebol. Acharam o momento que não era para me permanecer, eu entendi, fiz a leitura e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que o presidente do meu time deu, ao Miguel, né? O seu gestor também, que teve comigo, né? Então, enfim, o mais importante é que a gente deixou nosso trabalho apresentado, né? Mas lá ficou aquela sensação, né? De que por aí ia ir muito mais com o Juventude. Porque o trabalho vinha sendo muito legal, né? O que estava acontecendo. Assim, o que é mais interessante, né? Por mais que você estude, por mais que você se qualifique, faça pós-graduação, chega à chancela CBF, quem define o jogo é o jogador, né? E isso a gente conseguiu, né? Essa conquista de vestiário, né? Não ter união, mas unidade de grupo. E aí os resultados foram aparecendo. Para você ter uma ideia, a gente chegou a jogar, chegando 5 horas da manhã em São Luís, para jogar 9 horas da noite contra o Baré. E só não saímos com a vitória, o jogo foi empate. Porque realmente faltou sorte nesse dia da bola entrar, né? Mas a gente fez um grande jogo e continuamos a fazer grandes jogos no Campeonato Brasileiro. E a gente ficou aquele gostinho de poderíamos ir mais além, né? Com esse trabalho. E aí depois de todo esse retrospecto histórico, vem a oportunidade do Motoclube, que eu sei, a galera dos bastidores sabe, que é uma conversa já mais antiga, né? Já existe um namoro entre Carlos Ferro e o Motoclube como técnico, né? Já há um certo tempo. Antes desse meu terceiro momento no moto, já passou o primeiro momento, que foi como atleta, né? Onde eu devo a minha experiência internacional ao moto. Foi de lá que eu saí para a Europa, primeiro para a Bélgica e depois de Israel, né? Onde eu passei 5 anos. Depois veio o convite, né? Através do amigo Danilo Brito. Ele tinha assumido a base do moto, né? Então ele veio, ele me convidou assim que eu estava fora para ser o seu auxiliar. Conseguimos fazer um bom trabalho. Fomos campeões, né? E sub-19 maranhenses, fomos à Copa São Paulo. E ficou esse trabalho também marcado, né? Dessa vez a gente vem no maior dos desafios da minha carreira. Mas preparado, atento, ousado, pé no chão. Então, lógico que existe uma interrogação muito grande, né? Se o trabalho vai fluir ou não. Mas aqui eu não tenho mimimi, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho é que trabalhar com a realidade do clube no momento e tocar o barco para frente, né? É, um dos pontos que a torcida cobra muito é a questão que, assim, normalmente vem técnico de fora e vem conhecer os jogadores, o que é normal, os caras de confiança. Mas acaba que o clube acaba perdendo aquela identificação, né? Com a própria terra, sofrer com uma derrota, por exemplo, sofrer com um empate. Porque a torcida vai encher o saco, a torcida vai encontrar o jogador na rua, encontrar o técnico na rua e cobrar. Pô, aquele jogo lá. E agora com o técnico maranhense, assim como é o caso também com o Marcinho Guerreiro que já passou, super identificado com o outro clube, o clube tem uma identificação local, né? Regional. Exato. No seu hino, já fala, né? Time de fibra e de garra. Não pode ser time com medo, sem ousadia, né? Sem agressividade. E em cima desse hino, a gente tem a nossa vivência, que eu já falei, como atleta dentro do clube, né? A cobrança da torcida sempre é um time de massa. Eu não sou treinador só de 30 atletas de grupo. Eu sou treinador de centenas de milhares de pessoas, entendeu? Que são nossos torcedores. E com isso a gente sabe que a dificuldade, a cobrança é muito grande. Mas a gente tá dentro do possível com essa nossa captação a nível local e regional, pra depois a nível nacional, pontuando e escolhendo as melhores opções. Mas aí, volto a falar, dentro do aporte financeiro do motoclube hoje, né? Que ainda é estreito. É estreito devido a não... Muitas das vezes a Copa do Brasil já gera um recurso, né? Infelizmente, o time saiu na primeira fase, não avançou e isso estreitou mais o orçamento. Mas a gente sabe que tem os aficionados, tem os patrocinadores, os colaboradores, aquelas pessoas que nos ajudam e vamos tentar fazer esse projeto avançar até a Série C. Eu vou pedir pra gente colocar as imagens de treinamento, desde quando o Carlos Ferro se apresentou, já deu início ao trabalho no CT do motoclube. Enquanto ele conversa com a gente, fala sobre os jogadores remanescentes, né? Muitos saíram, mas alguns ficaram, algumas peças fundamentais que vinham sendo bastante utilizadas, tanto pelo Marcelo Guerreiro anteriormente, quanto pelo próprio Júnior Amorim, que saiu recentemente. Mas, assim, dos que ficaram e os que já chegaram, como é que tu identifica esse elenco, né? Como é que tu identifica esses jogadores? Exato. A gente tem uma ideia de jogar em pressão, em cobertura e em balanço, né? E pra isso a gente tem que ter jogadores com características pra esse tipo de ideias, né? Que a gente quer confeccionar no grupo. Então a gente captou realmente atletas que já vinham trabalhando com a gente, que foram destaque já ano passado e esse ano, né? No Campeonato Maranhense, com o que já existe no moto, né? Que são grandes valores, né? São grandes valores. Somado a isso, há alguns outros jogadores que já passaram, que já têm identificação junto à torcida, junto à diretoria, que entendem a cultura e a filosofia do clube, né? Que talvez ela não é exposta com tanta notoriedade, mas ela existe, a cultura e a filosofia do motoclube. Pra aí, daí, a gente realmente confeccionar um grande time, um time competitivo, que vai ter dificuldade em seu início, mas que já pensa em dar resultado também no seu início. É, isso é interessante o que tu falou. Já imagina uma certa dificuldade no início, pela formação do elenco, um pouco tardia, né? Mas que essas são as condições do clube. É muito importante deixar claro que é importante o técnico saber as condições do clube. Não só financeiras, mas de material humano que vai conseguir encontrar pra poder iniciar um trabalho que termine vitorioso, porque é o que todo técnico quer. Perfeito. E pra isso, né, infelizmente, eu ainda não consegui sentar com o presidente Nathanael Júnior, né, que tá cometido pela Covid, mas o André vem dando esse suporte, né, como hoje, como gestor do clube, fazendo uma blitz pra gente captar as melhores situações e também oferecer as melhores condições, como eu sempre digo, dentro da realidade hoje do clube, né? O motoclube vai estrear agora, no próximo final de semana, já tem a logística de viagem, provavelmente viagem na sexta, né, na sexta-feira pra jogar fora de casa, mas estrear fora de casa não é tão fácil, né, porque a viagem já é um fator determinante pra questão de desgaste e tudo, mas qual é a expectativa? Uma semana cheia, né, eu imagino que alguns atletas ainda apresentem essa semana pra ir terminando de encorpar o elenco. É, no futebol se fala muito em planejamento, né, a gente não, se a gente for analisar bem, e eu respeito isso e entendo, né, o planejamento, ele tá distorcido ainda, ele não tá bem alinhado, né, até porque terminou o campeonato maranhense, já entra a Série D, houve algumas outras situações, mas isso, como eu sempre falo, isso não é desculpa, né, e planejamento, se a gente planejasse daqui a um mês atrás, tá tudo certo, tudo alinhado, mas tem um jogo, e se tu não for meio do jogo, esse planejamento, ele já cai por terra, então o planejamento realmente, desculpa, né, eu sei que existem pessoas, né, que entendem que é nessa linha, e é nessa linha, mas o resultado final é o jogo, e nesse jogo a gente espera realmente, independente das limitações, da dificuldade, né, como eu te falei, eu e o André, a gente tá em sintonia pra alinhar, né, juntamente com o Fredo e com todo o staff do Motoclube, né, que eu fui muito bem recebido, por sinal, muito bem recebido, e espero que a gente conduza da melhor forma possível esse trabalho, a gente vai tentar alinhar o melhor, né, é isso que a gente pretende. Ainda sobre a série D, antes da gente finalizar, é difícil ou tem o que a margem de dificuldade em estar num grupo em que dois outros marinhenses também estão, que é o caso do Juventude e do Cavalo de Aço, né, são adversários diretos pra essa classificação e um possível mata-mata? É uma das séries, né, do brasileiro mais difíceis de jogar. Primeiro, né, tem muitos campos irregulares, ano passado a gente não desmerecendo o estádio de outros estádios, nem relacionado a clubes, né, mas a gente enfrentou grande dificuldade pelo Juventude jogar em Mato Grosso, jogar em outras situações, e com isso já dificulta, né, um campo que não seja adequado pra uma, né, pra gente oferecer uma condição técnica. Ainda mais pra um time que propõe um jogo mais rápido, né. Exatamente, um time intenso como vai ser o nosso, né, há uma dificuldade. Porém, há outra dificuldade. Grandes jogadores que tiveram na série A, na série B e na série C, hoje jogam na série D. E tiveram, né, a sua fase áurea, mas ou pela idade ou por uma ou outra situação, acabam jogando na série D. E dificulta, porque são experientes, são jogadores experientes, só que a série D é muito mais agressiva, ela não é técnica, ela é muito mais... Na raça, né. Briga por metro quadrado. Mais na raça do que... Mais na raça, exatamente. Mas a gente tem nossas ideias, né, nós temos nosso modelo de jogo, a metodologia de treino, ela está sendo empregada exatamente na nossa fala, pra aquilo que a gente... Não adianta eu falar aqui, ah, vou propor o jogo. Ah, vou jogar em bloco alto e está trabalhando em linha baixa. Ou eu vou ser um time ativo e estou trabalhando reativo. Então, a gente tem que casar muito bem. Aí entra a Moraes e o Otávio, as ideias nossas de jogo, com a parte da preparação física, né, que tem que ser atrelada pra agregar valor ao nosso trabalho. Carlos, eu queria te agradecer bastante por estar aqui com a gente hoje, explicando, conversando com a nação motense, né, sobre essa questão de jogo. Eu queria te deixar só uma fala pra torcida, né, porque a gente sabe que a torcida está um pouco chateada, né, vice, três anos consecutivos com o vice, antes de vencer e ganhar em 2018, mas a esperança sempre se mantém, né, e agora é com uma renovação na comissão técnica. É, a gente fala que o moto é um gigante adormecido, né, e veio aqui, né, um treinador honesto, né, original, um cara guerreiro, né, nas minhas atitudes, nas minhas falas, no meu comportamento e resultados que eu obtive agora, mas eu peço e prego paciência e deixo a gente trabalhar, né, e depois fazem suas considerações. É isso que eu peço, né, não adianta se morrer de véspera, como diz o ditado, né, aí muita gente já se entrega antes, já joga a toalha antes das coisas andarem, mas eu prego isso, peço isso e que confie, e Deus acima de tudo. Muito obrigado, Carlos Ferro, pela presença aqui hoje, o Esporte Goiás está de portas abertas pra você. Eu que agradeço e sucesso. O Esporte Goiás vai para um rápido intervalo e na volta Sampaio Correia, porque estreia hoje à noite no Castelão contra o Goiás. Esporte Goiás de volta agora com o recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fitness, pra você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marqueja a sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. É, rapaz, o grande dia chegou. Sampaio Correia estreia hoje no Castelão, às 8 horas, contra o Goiás. A bem da verdade, o Sampaio Correia chega num momento melhor que o Goiás. O Goiás vem de algumas derrotas e de alguns fracassos e com um técnico novo, porém, com mais ou menos um mês, um mês e meio de treinamento, em diferença ao novo técnico do Sampaio Correia, que é o Felipe. O Felipe chega em menos de 4 dias e já tem uma história de campeonato brasileiro da Série B e muitas mudanças no elenco. Uma das novidades é o volante Mauro Silva. Ele conversou com a gente, falou sobre a expectativa de estrear pela Série B. Uma equipe muito qualificada, o Goiás, uma equipe muito forte. A gente sabe que é uma equipe que também vai brigar pelo acesso. Mas a gente está focado, está bem concentrado. Trabalhamos bem a semana, muito forte. E a expectativa é a melhor possível. Em casa, a gente sabe que não pode deixar a ponta para trás, então a gente vai em busca da vitória. Cima das novidades é o volante Mauro. Uma outra novidade também vai lá na lateral. É o Zé Mauro e ele já falou também sobre a expectativa, porque o jogo é hoje. A perspectiva é que a gente possa fazer um grande jogo, uma grande partida. E dizendo, jogando em casa, a gente precisa da vitória a qualquer custo. A gente sabe que a Série B é difícil, então todo ponto somado ele conta. Então a gente jogando em casa, por ser estreia, a gente vai buscar a vitória a qualquer custo. A expectativa é que a gente possa fazer uma grande estreia. Eu conheço o tamanho da camisa. Sei dos tantos títulos que já conquistou. Então eu venho aqui muito feliz e motivado para fazer uma grande campanha e ajudar o Sampaio a conquistar os objetivos. O Sampaio Correia vem apresentando novidades, novos jogadores chegando ao elenco. Durante a semana ainda outras novidades vão aparecer. E do outro lado, quem conversou com a gente foi o técnico do Goiás. Atualmente técnico do Goiás há mais ou menos um mês, um mês e meio. Já treinando forte e fala sobre a expectativa da estreia fora de casa contra o Sampaio Correia. O início do campeonato é muito importante. A gente conseguir largar bem vai fazer diferença, vai ser muito importante. Mas isso não pode ser uma pressão. Isso sim é um desejo nosso. Mas o que foi conversado e o que a diretoria exige é que a gente jogue todos os jogos buscando a vitória. E isso é uma camisa, uma história. Esse nosso torcedor hoje não é só no início da competição. Vamos jogar para vencer sempre. Claro que existem as maneiras de vencer. Nem sempre a gente vai conseguir vencer jogando bonito, jogando bem, fazendo muitos gols. Mas a ideia primeiro é buscar vitória, somar pontos, construir essa caminhada que vai ser difícil. O técnico do Goiás também é um trabalho que vai ser colocada a prova. Não só ele, como também o Felipe Sirian, que é o técnico do Sampaio Correia. Mas nem só de chegadas está vivendo o Sampaio Correia. O Sampaio Correia anunciou, primeiro o profissional anunciou, o Júnior Ferreira, preparador de goleiro do Sampaio Correia. Com muitos títulos, muitos acessos também já com o Sampaio Correia. Não só o Sampaio Correia, mas também em outros times do estado. Inclusive com o próprio Motoclube e o Cavalo de Aço. E anunciou a sua saída do Sampaio Correia ainda na sexta-feira. Por meio de uma publicação oficial no seu Instagram. Depois o Sampaio Correia também anunciou a saída do preparador de goleiros que agora está livre no mercado. A diretoria do Sampaio Correia chegou a um acordo com... Não, esse é o goleiro que está sendo dispensado. O Raisson também, que é um goleiro que vem da temporada passada. Ele também foi dispensado pelo clube. Porque outros nomes, outras peças estão por vir. Mas falando ainda sobre o Júnior Ferreira. É um profissional que acompanha o clube. E é um dos membros da comissão permanente. Há quase quatro anos já presente no Sampaio Correia. Não só ele, mas também como o Arlindo. Um outro profissional do Sampaio Correia. Só que agora sai do Sampaio Correia, se despede. Não foi uma despedida tão amistosa quanto o Sampaio quis parecer. Porque o técnico vem, o Felipe Surian, e vem trazendo um outro profissional. E por ele ser um profissional permanente no clube. A ideia é que ele não saísse. Por mais que a comissão técnica mudasse como técnico e auxiliar. O preparador de goleiro sempre permaneceu fixo com o Júnior Ferreira. Que agora está livre no mercado. E o Motoclube já está monitorando o atleta. Para levá-lo novamente ao Motoclube. Para disputar uma Série D. Não se sabe ainda a que nível está a conversa, o acerto. Mas está no mercado livre e é um profissional, um excelente profissional. Para qualquer time do estado do Maranhão. E fora também do estado. Fato é que o Sampaio Correia estreia hoje à noite contra o Goiás. Às 8 horas da noite. O time vai entrar em campo. Sendo o primeiro jogo do Felipe. Do técnico Felipe. Ele precisa mostrar logo um resultado de início. Para confirmar e justificar a sua contratação. Por mais que o técnico já venha fazendo alterações. Do time que finalizou o Campeonato Maranhense. Ganhando o título. O bicampeonato. No último final de semana. Poucas alterações. Ronei e Jajá estão disputando uma vaga direta. Ali no ataque do Sampaio Correia. O Adson provavelmente já será o titular. De imediato. Porque o lateral. O Sávio. Ele já havia sido dispensado. O Esporte Guará noticiado. Isso aqui na semana passada. Então são alguns jogadores que vem chegando. E já ganham uma certa titularidade. E outros que vão disputar. Amanhã no Esporte Guará. Tudo sobre esse jogo. Sobre a estreia do Sampaio Correia. Na Série B. Quem foi o destaque. Quem não foi o destaque. Se a arbitragem errou ou não. Porque o Paulo Sérgio também vai estar aqui analisando a arbitragem. Do primeiro jogo do Sampaio Correia. Na Série B. Venho para cá para dar o último recadinho de hoje. Quero parabenizar aqui o meu amigo Juninho Guará. Está completando aniversário hoje. Me falaram que era 59 anos. Juninho. 59 anos não dá pai. 39 anos. Falaram 59 anos. Quero parabenizar o Juninho Guará. Que está aqui. Há muito tempo já na TV Guará. Amigo de todos. O cara que arrumou confusão com o Juninho é doido. Como é que é? A lata está amassada? O pessoal está falando que a lata está amassada Juninho. Que hoje é cozidão de abóbora. Que não tem carne. O cozidão que ele trouxe. Parabenizar o Juninho Guará. Parabéns Juninho. Muitos anos de vida. Que a gente consiga estar junto e presente por muitos mais anos. Valeu pessoal. Amanhã tudo sobre Sampaio Correia e Goiás. Muitos anos. 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 Muitos anos.